Bom dia! Bom dia pessoal! Fazer aqui um bolinho hoje bem bonito, bem recheado, forma 18 para 15 a 18 pessoas, recheio de ninho com ameixa. Para cada camada de recheio eu coloquei 200 gramas de leite, 220 gramas de leite condensado, uma colher de margarina, um de farinha de trigo, duas colheres de leite em pó. Isso para cada camada, eu fiz duas camadas, viu? E aí eu coloquei umas 8 ameixas, ficou ninho com ameixa. Certo, mãe? Uhum! Certo! Bico 4B, pode ser qualquer um, quiser usar 4B ou outro bico. Ó, como eu não sei qual foi o tom que ela usou naquele bolo, a vez é a moça, viu? Eu vou usar aqui o rosa cereja e o vermelho natal. Eu vou misturar um pouquinho nos dois, porque eu tenho uma base mais ou menos que vai dar assim. Né, mãe? Uhum! A solução é a colher da Fábio. Vai dar aqui. Tem que dar certo, viu? Mas eu falei com ela assim que eu vou tentar fazer o parecido, viu? Não foi, mãe? Uhum! Porque as vezes a pessoa que fez o bolo, coloca a iluminação, fica com uma iluminação diferente. E o rio, aí tá bom sempre ter esse cuidado. Vai ser o embaixo, vai ser branco. Né, mãe? Não foi? É. Eu vou fazer isso. Não, depois. Ah, não, tá certo, né? Aí, vai quebrando. É. Eu vou fazer o fundinho aqui em rosa em cima, pra poder pegar a cor melhor. Aqui assim. Eu vou parar aqui assim, né, mãe? Sim. A parte de cima agora, eu vou fazer o rosinha. Vou na mesa, é. Vou aproveitar a mesa na mão. Deixa eu colocar aqui assim. Aqui eu bati 500ml de chantilly. Deixa eu ver se tá menos. Acho que não, eu vou. Essa tem menos que isso. E também, sei que é mais alto, né, Isabel? É mais alto, é. Aqui, ó. Fazer um rosa aí, claro. Fazer rosa, você rosa, vai deixar melhor. Aí eu tentei imaginar que cor faria aquela cor ali. Só que eu não sei que nome é aquela cor. Então, eu vou tentar fazer que chegue a parecer. Como eu sei, eu falo, cada marca, o pó muda de marca pra marca. A iluminação muda o tom do bolo, então. Vamos ver se eu não sabia, não é, mãe? Fica maior trabalho pra achar uma cor. Sem certeza. Eu já aviso, nossa, a cor aqui, não sei qual que é a marca que foi usada, não sei qual foi. Sim, sim. Tá, limpei a mão aqui, mãe. Só pra tirar o branco. Essa forma que eu uso é a forma aqui dezoito por sete que eu tô usando aqui, ó. Eu tenho que o sete por seis e meio. Olha, dezoito também. Agora aqui. Só foi linda, né? É. Não adianta já. Tá meio longe, tá, não? Tá meio um pouco. Deixa eu encostar aqui, mas... Vou pegar aqui a espátula. Aqui agora. Primeiro em cima. Já tirei o bati, ponto legal, muito bom aqui, ponto. Obrigado. Obrigado. Mãe tá cozinhando a ver, mãe, vamos gravar. Tirei a mão da cozinha. Mãe tá cozinhando. Fez já? Não. Tá fazendo isso. Então, por aqui eu vou passar aqui, ó. Embaixo não pegou, não é, mãe? Não. Então, embaixo não pegou? Pegou um pouquinho do branco ali e vou passar embaixo, não é? Se deixar assim, mãe, vai dar muito trabalho depois que eu vou consertar. Então, conserta logo, antes que é tempo. Agora foi, mãe. Acho que vai. Vou ver. Um pedacinho, deixa eu ver. Não. Ficou fundinho, fundinho. Ah. Vou acertar aqui logo. Vou passar as duas aí, né? Tirar o excesso aqui. Já põe um pouquinho, né? Não põe aí. Já tá bom, né? É. Vou usar aqui a blusa, tá número dois. Mas aí tem um buraco bem crescendo, viu? Só tampar aqui com um pouquinho de chantilly. Os buraquinhos aqui assim, ó. Tá tampando. Fica mais fácil de passar esse pato aqui, então. Prontinho. Então, que mais? Cadê essa aqui, ó? Vou começar o número dois, que vou usar aqui essa parte aqui, ó. Aqui eu não aperto muito, né? Eu só encosto. Tá girando aqui assim, ó. Tá bom, mãe? Uhum. Tá. Ficou ótimo aqui. Vamos dar com uma curvadinha na mão já, tá preparada? É. É, tá passada aí, então. Tá bom. Curvadinha. 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 Mais fácil pra ela pular pra ele. É. Tira esse buraquinho aqui assim, pra ele ficar... Vai decorrindo ali. Citar assim, então. Tá, ó. Embaixo pegou um pouquinho, tá bom. Aqui, ó. Desceu um pouquinho aqui assim. Vai, padre. Não tem caminho. Aqui, na outra. É. Eu vou passar aqui, não tem como limpar aqui. Foi ela? É. Foi. Aqui em cima, ficou descida. Não deu um lacete. É. Tem que tirar mesmo. Aí? Aqui. Deixa eu ver se vai. Tá bom? Às vezes, com cima, se mexe mais. Então, deixa com um pouquinho lá também. Deixa assim. Só ajeitar aqui em cima. Outro pão pequeno, dá por aí? Eu tenho a borradinha aqui, viu? Hã? A borradinha. O quê? Desculpa a borradinha, não. Acho que não. Dá de novo a espada. Tem um pontinho. Ih. Não, senhora, vai descer se mexer. Ah, então. Ela tá bem de ladinho. Se eu passar, ela desce, então. Uhum. Qual que é a hora que desceu? Não, está na mão, então. Prontinho. A parte já foi, né? A parte foi fácil. Vai ver a parte que eu vou tentar decifrar aqui. Desce, vamos ver. Vou colocar aqui uns 10 e meio só. 10? É. Bem pouquinho. Olha, eu tô achando que ela ficou mesmo lá. Hum? Aqui eu vou misturar um pouquinho das duas. Não tem mesmo, sabe? Esse pouquinho aqui, assim. Então, eu sei que eu falo mesmo. Eu acho que é essa cor mesmo. Qual essa aqui? A outra. Essa mesmo, hein? Aqui é rosa. É rosa? É. Vou pôr um pouquinho desse, desse... Eu acho que tá mais pra esse aqui, ó. Vou pôr um pouquinho desse aqui, ó. É. Tá vendo que tá meio marronzado? Não é esse. Não seria isso. Por isso eu vou misturar. Vai me fez querido mesmo. Vou pôr um pouquinho agora pra dar um tom mais rosa agora. Tá vendo? Tá vendo? Tentando. Hum. A gente viu o negócio primeiro aqui, né? Só agora tem cores que tem pó que não mistura com o outro. Tem dourado ali que não mistura com o outro. Você misturou? Não misturou. Tem uns que não misturam. Então eu vou decorar com isso. Mais um pouquinho de rosa. Fica muito tão rosado. Vou testar agora aí. Deu aqui, ó. Eu acho que tá bom, né? Aqui bonito, hein? Ficou assim, ó. Ok. Tá pronto. Ok, hard for this. Tá pronto. Tá pronto. Eu vou testar aqui fora do peiro, ó. É ela mesmo, hein? Deixa eu ver. Aham. Deixa eu ver. É. Uhum. Vai dar certinho, hein? Me dá bem. Vou lá. Ah, é. Tá ótimo, né? Ah, tá ótimo. É, é bom mesmo. Ficou certinho, hein? O bolo que ela mandou, né? É um bolo com as flores três vezes. Quando ela perguntou o valor, eu falei. Essas flores aqui, eu sei quem faz. É, é mais caro, eu sei quem faz. Aí ela, falou, não. Faz da sua mesmo. Aquele modelo ficaria uns trinta reais, ó. O que ela mandou aqui. A gente não gei. Esse que é um gime é grosso, por isso. Só tem vindo assim fora. Só uma coluna de bifinho, pra poder colocar aqui. Não é que você achou, né, mãe? Certo. Aqui eu misturei o vermelho natal, né? E rosa cereja, viu? Para esse tom aqui, assim, ó. Se alguém tiver o próprio coro da mesma cor, ótimo, é melhor ainda. É. O meu não tinha, eu misturei. Como é que eu faço? Eu olho pra cor e imagino uma cor que pareça com ela, pra fazer. Uhum. Esse aqui não tem que tá groso, por isso que é da outra bombinha que eu comprei aqui, eu não gostei. Eu cortei o que eu não tinha, mas tá muito groso, por isso que sai assim de mão também. Deve ter a mão. Ficou certinho mesmo. Ficou direitinho. Aí eu olho pra cor e imagino uma cor que fica parecida com ela, que vai dar certo. Ficou fácil. Ficou aqui. Eu olhei ali, peguei o vermelho morango, o natal e o rosa ali. Ficou qual vai dar certo. Tá brancinho mesmo. Tá, porque já caiu muito branco, mas não tem problema, né? Também caiu. Tá bom, né? Uhum. Vou lateral um pouquinho mais ainda, assim, vou lateral. Legal. Cadê o papel? Pequeno. Eu tenho dois panos, de limpar a mesa e de limpar a borda. Por isso que eu falo, pano pequeno. Dá espada, o vaginho deu pra mim. A cor ficou perfeita mesmo. Vou mostrar aqui depois, no final. Lembrando que o bolo dela tá muito bonito, porque é flores 3D. Aí fica perfeito o bolo. E também é mais alto, né? É, um pouquinho mais alto também. Então, tem estudo. Por mim, eu vou colocar aqui uma bordinha aqui embaixo. Mas o dela não tem. Não tem. Então, não vou colocar, não. É, um pouquinho mais alto. Tá rosa. Tá rosa. Tá lá? Tá rosa. Não fiz a água. Não fiz a água. Combino mais um som, pra você ficar assim, assim. Tá rosa, né? Deixa eu fazer umas 3 daquelas. Uhum. É a linha delas, né? Prontinho. É, eu gostei da cor, viu? Gente, já aprendi outra cor, já. Um brininho. Cor 7, cara. Tá botando em brininho, não, né? Um. Aqui tá o que eu fiz. De repente, 30. Uhum. Aqui tá mais grande, né? É. Eu vou colocar aqui assim. O negócio fica se cair. Não dá falta. Não dá falta. Aí, também não. Aí tem aqui, a rosa que eu montei, pra ficar mais ou menos parecida com a que ela mandou. E aqui, ó. Outra rosa também, que eu montei. Aqui assim, ó. Aqui no mar. É. Lindo. Isso. Lindo demais. Vou mostrar aqui, lembrando, porque eu gosto de lembrar, porque muitas pessoas não veem o vídeo e falam, mas o outro tá assim, assim, assim. Mas eu falei que é diferente. Aqui é o nosso. O estopo é diferente. Deixa eu mostrar aqui. Ficou bom, hein? Lindo. De repente, trinta. Essa ponta torta, né? Um. Tá torta, né? Aí. Um monte pra cima. Um. Vai pegar aqui no... Um... Um rolo. Legal. Agora sim, né? A cor ficou boa, né? Ficou muito boa. A cor bonita. Uhum. Com certeza. É. Apesar que faz do seu jeito mesmo. Eu confio em você. Vou dar jeito. É. Aqui, ó, é da cliente. Tá linda, viu, moça? Tá linda, linda, ó. Muito linda. Enchi 3D, as folhas com relevo, então, não tem como ficar igual o meu. Mas tá aí. Tentei seguir, mas já sabe como é que eu faço já, então, já deixou por minha conta. Tá bom, meu? Tá bom. Ótimo. Então, muito obrigado. Fiquei com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, pessoal. Me desabensou a todos. Amém. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.